Olá meus queridos amigos a paz, tudo bem com vocês? Bom gente, eu vim aqui dar uma palavrinha com vocês, né? Porque eu ando aí meio aqui sumida do canal. Apesar que eu já havia dito em alguns vídeos que eu iria dar uma parada de estar gravando mesmo porque eu estava bem indisposta, né? Nesse finalzinho de gravidez meu. Então, eu ainda não ganhei meu bebê. Tá aqui, ó. Eu tô que eu não tô podendo nem andar direito, gente, sinceramente. A data prevista ainda pra mim ter o nenê seria lá pra semana que vem, mas eu tenho sentido muito desconforto esses dias. Tenho tido já contrações, né? Não é aquela contração forte, mas é uma contração bem fininha. E amanhã mesmo eu já vou pro hospital. Se tudo dá certo, eu já fico por lá e vou ter o bebê. Aí eu mando notícia. É claro que eu vou mandar notícia pra vocês. Então, eu só tô justificando mesmo, né? Porque algumas pessoas têm deixado comentário aqui nos meus vídeos, né? Cadê eu? Onde eu estou? Por que eu não tô mais gravando? Também têm deixado sempre perguntas pra mim lá no Instagram, né? Então, tô aqui esclarecendo o motivo. Eu estou bem, né? Assim, bem, bem. Não tô tão bem porque se eu estivesse tão bem eu estaria gravando pra vocês todos os dias. Eu não imaginava, sabe, assim, que seria uma gravidez... Um final de gravidez tão difícil porque eu sempre fui animada, né? Nas minhas outras gravidez e essa não. Essa, gente... É como diz, né? Nenhuma gravidez é igual a outra. Mas essa... Sinceramente, esse finalzinho assim... Só me abalou mesmo, viu? Eu mesmo tô, assim, fisicamente destruída, gente. Mas a gente vai vencendo aí a cada dia com a graça de Deus, né? E tá tudo certo, tá tudo ok. Então, fiquem em paz. As pessoas estão sempre mandando mensagem pra mim, perguntando, né? Tanto aqui no YouTube, deixando nos vídeos anteriores meu aí, na... Comentário, perguntando como é que eu estou. Eu estou aqui, ó. Tô bem, firme e forte. Em algum aspecto, firme e forte, né? E também deixando perguntas pra mim lá no Instagram, né? Como é que eu estou? Por que que eu não tô gravando mais vídeo? Mas é justamente por isso. Por esse motivo, eu não tô em condições de estar gravando agora. Mas, assim que possível, eu irei retornar, sim. Mas, provavelmente, depois que eu ter o bebê. As crianças hoje gravaram vídeo fazendo uma limpeza de uma galinha da Angola, né? E eu auxiliei eles lá na... Pra temperar e pra preparar. E eu não sei se eu vou estar postando esse vídeo aqui no meu canal. Ou no canal deles, né? Então, assim que eu resolver, que eu editar e resolver. Eu deixo o comunicado aqui pra vocês na comunidade, né? Onde vai estar esse vídeo, pra que vocês possam estar assistindo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, eu vou estar encerrando o nosso vídeo por aqui. Não tem muita coisa pra mim estar acrescentando, né? E é isso aí, gente. Então, fiquem na paz. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E a gente se encontra no próximo vídeo. Se Deus assim permitir. E Ele quer. Amém.